Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e vamos para dicas antes de abrir a nova cápsula do Prime Game. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, quem faz isso só ganha skin boa de fadinha na cápsula do Prime. Eca, somei aço, maestria 7, brincadeira de lado, se puder deixar o like e a inscrição, eu agradeço bastante, vai dar mais sorte na cápsula do Prime. E é o seguinte, sobre a nova promoção semanal de skins do LoL, o aplicativo para celular promoção dos lendários, pela terceira semana seguida, não atualizou em antecipado quais serão as skins que vão receber descontos lá no LoL. Na semana passada, os descontos novos vieram segunda às duas horas da tarde. Entretanto, se for como foi duas semanas atrás, é possível que essa promoção atrase e seja liberada só na terça-feira. De qualquer forma, você pode usar o RP da cápsula do Prime para comprar alguma dessas novas skins que vai chegar em desconto. Belezinha? Dica para o Prime Game, é provável que hoje seja liberado um novo emote bônus grátis que deve ser do Heimerdinger ou do Brawl. Não se esqueça de fazer esse resgate lá no LoL. Excelente dica de abertura da nova cápsula, as novas skins Lailusion vão chegar provavelmente no dia 27 de setembro. A Riot deve lançar novas skins Eclipse ou Coven no dia 11 ou 25 de outubro. Caso você tenha interesse em alguma dessas skins, você pode guardar essa nova cápsula e abrir só quando essas skins forem lançadas. Assim você tem a chance de ganhar uma dessas skins grátis na cápsula do Prime Game. Para você ter 100% de certeza que uma nova skin pode ser obtida na cápsula do Prime Game, você tem que clicar em Loja, depois em Spoilers, Baus Hextech, Exibir chances de Spoilers e aí você digita o campeão que você quer. Por exemplo, Draven. Então na cápsula do Prime Game pode vir qualquer uma dessas skins bem aqui. Só quando aparecer Draven e Lailusion é que você pode abrir a nova cápsula do Prime Game e assim conseguir a skin caso seja do seu interesse. Isso vale também para as novas skins Eclipse e Coven como eu comentei no slide anterior. A nova cápsula do Prime Game deve ser liberada para resgate lá pelas 2 horas da tarde. Como eu não tenho nenhum interesse nas novas skins Eclipse, Coven ou Lailusion, eu vou abrir logo para ver o que eu vou conseguir nessa cápsula. Bora lá? Vamos ver o que vem bem aqui. Campeão Permanente Aleatório. Clédia Série 1 dos Eternos. Grave Série 1. Briar Demônios Urbanos. Bem legal. Kindred. Nami. N. Galio. 350 RP. 200 Essências Laranja. Bônus XP de 30 dias. E Sentinela do Florescer Espiritual. Como eu guardei os meus campeões aleatórios permanentes, eu vou abrir um e vai vir, adivinha quem? Olha só quem veio. Veio a Briar. Totalmente de graça na nova cápsula do Prime Game. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual skin você ganhou nessa nova cápsula. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.